Bom dia, vai um cafezinho? É nesse café original? Não. Então não é um bom dia, né? Bom dia, vai um cafezinho? É nesse café original? É, não. Ah, então não é bom dia. Chega! Chega! Me dá aqui. Hum, gostoso! Isso sim é bom dia, que sabor de café friozinho. Sim, ele é sempre assim. Nesse café original, guardo o melhor do café. Nesse café original, dia gostoso começa assim.